Ao longo da pandemia, muitos americanos aprenderam como é bom ficar em casa recebendo dinheiro do governo federal. Esses já estão dispostos a voltar de fato a trabalhar para poder fazer esse número crescer de fato? Sim e não, Vitória. Sim e não. Muitas pessoas que se tornaram parasitas do governo e essas que você até mencionou aí ficaram recebendo dinheiro do governo federal. E não foi só do governo federal, porque muitos brasileiros não sabem. Essas pessoas recebiam do governo federal 1.200, de 1.000 a 1.200 dólares, chegou a 1.400, a cada 3, 4 meses. Isso não era tão por pessoa, inclusive filhos. Filhos recebiam um pouco menos, mas recebiam. Então uma família a cada 3, 4 meses recebia, sei lá, 5 mil dólares do governo federal. Esse era do governo federal. Mas o governo estadual tinha o salário-desemprego, que foi mantido por um tempo extra, além do que já é mantido quando a pessoa perde o emprego. E além disso, ainda tinha alguns benefícios que essas pessoas recebiam das próprias empresas que dispensaram elas. Então o valor, o montante era muito maior do que as pessoas realmente imaginam. Mas essas pessoas, elas viviam de parasitagem. Elas não estavam querendo trabalhar, na verdade. Essas pessoas são obrigadas a voltar para o mercado, ou elas vão para a rua, porque aqui não pagou o aluguel. No máximo, no máximo, dois meses, o dono do imóvel te chuta de lá com o xerife na porta, arrancando suas coisas e jogando na rua. Então não tem como essas pessoas, elas não têm opção. Ou elas vão trabalhar ou elas vão morar na rua. Agora existem outras pessoas, que esse tem sido realmente um ponto aqui de muito debate, que foram pessoas que falaram, olha, se eu for vender produtos na internet, se for vender em sites de internet, Amazon, Ebay, enfim, vários outros, eu não preciso de dois carros em casa, porque eu vou trabalhar de casa, então eu vou vender um carro. Então, além da prestação do carro, eu vou pegar esse dinheiro e investir no meu negócio de internet, não vou pagar o seguro do carro, não vou ter custo de combustível, eu vou trabalhar de casa, vou dividir um carro com a minha mulher ou com o meu marido, e tudo certo, eu economizei os custos e maximizei a minha renda. Essas pessoas, elas continuam vendendo produtos na internet, e elas não querem sair dessa vida, porque não interessa para elas, porque elas estão ganhando mais do que elas ganhavam antes e gastando menos. Então, essas pessoas é que hoje geram aí uma oportunidade indireta para quem quer efetivamente buscar algum visto de trabalho nos Estados Unidos, porque esse posto de trabalho, ele não vai sem reposto, essa pessoa não quer sair de onde ela está. E essas vagas precisam ser repostas, senão as empresas vão ter um déficit de funcionário, consequentemente vão produzir menos, consequentemente vão pagar menos impostos. Então, sim, essa pode ser uma grande oportunidade para as pessoas que pensam em entrar nos Estados Unidos, legalmente, e terem aí os seus caminhos abertos. Este é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo Advogados e Associados. Daniel, mais uma vez, muito obrigado.